Filhos de Paulo Gustavo perguntam sobre a mamãe e viúvo conta o que diz para as crianças. Goiás News. Notícias 100, mas de longa. Vamos para a notícia. No YouTube. Paulo Gustavo e Tales são pais de Gael e Romeu, de 3 anos, humorista faleceu de Covid durante a pandemia. Tales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, compartilhou abertamente suas experiências de luto após a morte de seu marido, a quem ele descreve como o grande amor de sua vida. Em uma entrevista, ele explica que por muito tempo evitou falar sobre o humorista porque ainda era muito dolorido, mas que descobriu com o tempo que falar sobre a perda e sobre o Paulo o ajudaria. O dermatologista disse que viveu um luto intenso, pois não era apenas a sua perda, mas também a de muitas outras pessoas. Paulo Gustavo faleceu de Covid-19 durante a pandemia que vitimou mais de 600 mil pessoas no Brasil. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama, Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Tales fala sobre os desafios de criar dois filhos sozinho. Paulo e Tales são pais de Gael e Romeu, que estão com 3 anos. Quando o humorista faleceu, as crianças ainda eram bebês e Tales precisou se organizar para viver seu luto, mas também não desamparar os meninos que precisavam dele. O dermatologista enfatizou que a paternidade é uma decisão que deve ser tomada com convicção justamente porque não há como prever o que vai acontecer e os filhos demandam tempo e cuidado. Embora tenha uma rede de apoio, ele gosta de falar sobre a paternidade de forma não romantizada, já que há inúmeros desafios quando se cria os filhos sozinho. Gael e Romeu questionam e perguntam sobre a mamãe. Gerados por barriga de aluguel nos Estados Unidos, Gael e Romeu já questionaram Tales sobre quem seria a mamãe deles. O viúvo disse que respondeu de uma forma que eles pudessem entender, mas sem mentir ou enganar os meninos. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na seção, de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado, por assistir. Eles já me perguntaram sobre a mamãe deles, aí eu expliquei que eu e papai Paulo pegamos uma barriga emprestada para tê-los. Eles são bombardeados com essas datas simbólicas, como o dia das mães, mas tento explicar da melhor maneira. Explicou.